Adoro fazer biscoitos! É um bom momento de reflexão! Será que... Reconheço essas mãozinhas! Ela acha que é tão esperta, hein? Já chega de doces! Poxa... É para o bem dela! O que está acontecendo aqui? Por que você me odeia? Você sabe o que significa esse alarme! Hora da vitamina! Muito melhor do que doces açucarados! Estenda sua mão, querida! Fica com elas! Sei, sei! Quer esse pirulito? Mas tem que tomar isso primeiro! Eu tinha certeza de que funcionaria! Mas tenho uma ideia ainda melhor! Deve funcionar! Balas de goma são bastante maleáveis! E você pode colocar qualquer coisa nelas! Eu só preciso de um corte ou dois! Perfeito! Você pode comer mais uma bala! Coma tudinho! Um pouco mais crocante do que o normal! Funcionou! Você é uma mãe brilhante ou não? Par! Estão me ligando! Uau! Quanta gentileza! A vovó está chegando, meu bem! E ela trouxe um presente para você! Não é uma maravilha? Uau! Cheguei! Quem é essa vovó maravilhosa aqui? Oi! Pode entrar! Aí está o meu garoto! Veja o que a vovó trouxe! Você está crescendo muito rápido! É tão bom ver você! Agora, vamos abrir o presente? O que acha? Ah, não! Tem alguma coisa errada! Me desculpe! Errei completamente o tamanho! Está tudo bem, mãe! Ele vai crescer! Um dia vai servir! Veja! Quase serviu! É lindo! Por que não tento andar com eles, querido? Ok! Acho que ficou um pouquinho grande! Mas gostei! Esperei! Já sei o que fazer! Pise nessa folha de papel, filho! Vou contornar o seu pezinho! Isso! Bom garoto! Agora vou cortar essa pegada! Mãe! Olha isso! O que eu vou fazer com isso? Já sei! Quero um tênis desse tamanho! É para o meu netinho! Só um momento! Acho que estes vão servir! Vamos ver! É do tamanho certinho! Vou levar! Obrigada! Tenha um ótimo dia! Ok, querido! A vovó trouxe o tamanho certo dessa vez! Vamos provar? O pé esquerdo primeiro! Agora vamos amarrar o cadarço! Está bem melhor! Estou tão feliz! Venha, Tocinho! Você precisa lavar as mãos! Eu não quero! Eu e o pato estamos caindo fora daqui! Volte aqui! Eu queria que você pudesse voar, patinho! Salve esse patinho! Ai! Meu pé! Tem lego espalhado por todo o chão! Só o que eu faço é limpar! Espere! Pegue uma tigela e adicione pedaços de sabonete! Derreta o sabonete e adicione corante alimentar! Basta uma gota! Misture o sabonete com o corante! Certifique-se de deixar bem uniforme! Feito isso, despeje o sabonete em um grande bloco de lego! Cuidado para não derramar! Preencha o bloco até em cima! E faça o mesmo do outro lado! Depois, espere até firmar! Vire o bloco e remova o sabonete! Sabonete divertido e colorido! O que você acha? Sabonete de lego? Me dá! Muito bem! Divirta-se bastante! Uau! E tem de cores diferentes! Vamos testar o amarelo! Que legal! Cabelo? Então, o que tem para almoço? Um hambúrguer? Eca! Essas maçãs já eram, mãe! Caixa de plástico problemática! Um minuto! Esses elásticos podem fazer mais do que prender o cabelo! Chega de maçãs passadas! Veja como se faz! Primeiro, eu preciso fatiar! Viu? Tudo aqui! Mas ainda não terminei! Vou colocar o elástico ao redor! Sim! Minha própria obra de arte! Betty, querida! Novas fatias de maçã pra você! Agora vamos fazer um piquenique! Escolhemos um ótimo lugar! Quero comer maçã, mãe! Espero que goste! Está super fresca! Agora o momento da verdade! Frescas o suficiente pra você? Uau! Você acabou de cortar? Ninguém corta maçãs como você, mamãe! Concordo totalmente! Eu odeio ficar doente! Pobrezinho! Você está queimando em febre! Isso não é bom! Precisamos que você melhore! Chegou a mamãe enfermeira! O que é isso? Estou brincando! Eu preciso disso! É só um pouco de humor! É disso que precisamos! Mas eu não gosto disso! É ruim! Mas você precisa melhorar! Abra a boca! Não! Eca! Mãe! Eu não quero! Olha a mamãe! Hum! Eu quero um refri! Acho que sei como fazer com que ele tome o remédio! Use uma lata de coca vazia! Abra no meio! Coloque o xarope para tosse dentro da lata! E em seguida, dobre a lata de volta! E coloque um canudo no xarope! Eu te trouxe um refrigerante, querido! Beba tudo! Obrigado, mamãe! Bom menino! Tem um gosto diferente! Mas gostei! Na hora, querida! A mamãe precisa ir deter os caras maus! Deixa esse brinquedo aí! Você precisa vestir seu casaco! Obrigada, mamãe! Você cresceu tanto! E engordou também! Tem gente comendo bem! Gostei desse jogo, mamãe! Acho que tem uma hérnia! Ok! Calça suas botas! Cheryl! Volte aqui! Olha só pra ela! Tão fofinha! Tão fofinha! Hum! E se eu algemar ela? Não! Uma boa mãe não faria isso! Mas... Na parede! Já! Sou inocente, policial! Não fiz nada de errado! Ah, certo! Já ouvi isso antes! Você está preso! Isso me deu uma ideia! Só preciso dessas marcas de mãos! Vou cortá-las fazendo dois círculos! E depois grudá-los na parede! Mamãe! Mamãe! Vamos fazer uma brincadeira! Você acha que consegue colocar suas mãos na parede? Ah, ok! Isso é fácil, mamãe! Veja, consegui! E agora, mamãe? Fique aí, querida! Você está indo super bem! Isso! Você conseguiu! Ganhou! Ganhei! Eba! Ok! Agora vamos! Vrum! Essa sala está uma bagunça! Oi, mamãe! Eu sei! Preciso sair! Mas quero a sala limpa quando voltar! Mas... Tudo bem! Né, né? Essa é a maior torre do mundo! Não! A mamãe voltou! Eu preciso fazer alguma coisa! E rápido! O aspirador vai ser útil! Uma meia? Espere! Isso pode funcionar! Vou colocar a meia sobre a mangueira do aspirador! Agora é só chupar todas as peças de Lego! Vou recolher tudo rapidinho! E não vou perder nenhum! Tudo que tenho a fazer agora é tirar a meia! Uau! É muita coisa! Eu preciso esconder isso! Hum... Que trabalho maravilhoso! Hã? Ah... Isso? Sim! Você merece um doce! Obrigada! Uau! Que lugar! Que lugar! Vão ver muita coisa de valor aqui! Uh! Que isso? Hehe! O crime perfeito! Oh não! Corra! O que está acontecendo aqui embaixo? Não se preocupe! Eu te protejo, papai! Vou desligar o alarme! Fomos roubados! Ansoia! Ufa! Ainda são aqui! O ouro também! Que sorte! Ah! Sumiu tudo, papai! As roupas das minhas bonecas! Ele pegou todas! Querida, sinto muito! Pusse silêncio! Hum... Eu sei como resolver isso! Para solucionar rapidamente um problema de moda, corte a parte inferior de um balão. Dobre o balão e corte um pequeno pedaço do lado e em cima. Abra o balão. Uma nova roupa para a boneca. Você vai precisar ajudá-la a vestir. Em seguida, corte a parte inferior de outro balão. E temos lindas leggings. Vamos adicionar um toque de outra cor com um balão grande. Corte as partes superior e inferior. E deslize a peça sobre as pernas da boneca. Fica uma ótima saia! Ela pode desfilar em uma passarela. Aqui está o novo guarda-roupa de suas bonecas. Uau, papai! Elas são incríveis! É a última tendência! Olá! Adorei o seu vestido! Vocês estão tão bonitas com suas roupas novas! Está se acabando o meu desenho! Essa caneta está quebrada! Hum... Talvez seu lamberra... Ainda não está funcionando! Que chato! Maldita canetinha! Quero terminar meu desenho! Cuidado, querida! Vamos testar o rosa! Também não está funcionando! Uh! Essa foi por pouco! Já chega! O que houve? Não consigo terminar o meu desenho! Minhas canetinhas estão estragadas! Bem, isso é um problemão! O que será que posso fazer? Já sei! A mamãe vai te ajudar! Então corre, mamãe! Pegue um lenço umedecido e dobre ele! Em seguida, coloque-o sobre um pedaço de fita adesiva! Ponha um cotonete sobre o lenço! Depois, enrole o lenço nele! Lembre-se de deixar a parte de algodão pra fora! Continue enrolando, inclusive na fita, e depois corte! Agora pingue tinta sobre uma das extremidades do cotonete! O lenço umedecido absorverá a tinta! E assim teremos uma canetinha improvisada! Aqui está, querida! Uau! Agora posso desenhar de novo! Obrigada, mamãe! Ficou ótimo! Eu vou fazer um sol! Ficou lindo, princesa! Isso é super divertido! Não, preciso me proteger! Ah, ah, ah! Bem, bem! Hora do banho, querido! Precisamos deixá-lo bem limpinho! Não! Não, não, não! Muito engraçado, jovenzinho! Espere, isso me deu uma ideia! Torne a hora do banho mais divertido enchendo uma tigela com bicarbonato de sódio e suco de limão! Aí, adicione um pouco de corante alimentício! Queremos que fique colorido! A seguir, despeje azeite e misture bem! A sua mistura deve se parecer com essa! Perfeito! Encha uma forma com a mistura! Use diferentes corantes alimentícios para fazer cores diferentes! Pressione a mistura na forma, apertando bem! Repita com o segundo molde e una os dois! Retire o molde e você terá uma bomba de banho caseira! Jared! Veja o que eu tenho! Uau! Vamos brincar! Pá, pá, pá! Pá, eu vou te pegar! Chega onde está, mamãe? Vou me esconder aqui atrás! É hora da minha arma secreta! Uau! Olha, mamãe! A água está mudando de cor! Eu amei isso! Aqui está mais uma, querido! Uh! Está fazendo bolhas! Que legal, mamãe! Quero um banho assim todas as noites! Tronco esperto! Vamos ver! Já coloquei o suficiente desses brinquedos na mochila? Ah, não posso esquecer do chapéu dele e do meu livro também! E lencinhos umedecidos caso ele se suje! Ah, já está cheia! Vamos, entre! Eu sei que você cabe! Ótimo! Bem, e agora? Hum, com o que ele está brincando ali, hein? Ha, ha, ha! Ei, mãe! Isso era meu! Ok, deixa eu só tirar esse brinquedo da embalagem! E agora que está vazia, posso encher com lencinhos! É uma embalagem pequena, mas os lenços dão pra dobrar pequenininhos! Prontinho, deve ser suficiente! E agora ocupa bem menos espaço! Ei, mãe! Olha o que eu consigo fazer! Eu tenho cara de salgadinho! Ah, sim, bem espertinho! Muito bem! Espera um segundo! Deixa eu pegar meus lencinhos! É uma das coisas mais inteligentes que fiz recentemente! Pronto! A mamãe só quer limpar um pouco seu rosto! Isso! Limpinho! Bem como eu gosto! Ah! Que tarde ótima! Minha nossa! Oh, olha, querido! Patos! Mãe! Você me fez derramar! Minha nossa! Bem, não se preocupe com isso! Eu dou um jeito! Viu? Eu ainda tenho meus lenços! Prontinho! Eu acertei! Sua camiseta está bonita e limpa novamente! Agora, por que você não come maçã em vez de refrigerante? Brum! Pip, pip! Cuidado! Tô passando! O caminhão do Dino te pegou! Querido! Qual que você está fazendo aí? Querido? Ah, querido? A mamãe está fazendo uma pergunta! Minha nossa! Suas mãos estão cobertas de sujeira! É! O bom é que eu ainda tenho esses lenços! Aqui! Deixe-me limpar suas mãos! Vou dar uma esfregadinha! Pronto! Agora você tem as mãos limpas novamente! Oba! Obrigado, mãe! Te amo mais que tudo! Boneca! Aqui está o seu doce! Você não precisará ao banheiro antes de sairmos, né? Não! Vamos! Tudo bem, tudo bem! Se segura! Uhul! Isso é tão divertido! Uhul! Junto à natureza! Não vá muito longe, querida! Uau! Esse é bonito! Eu quero! Peguei! Uhul! O cheiro é bom! Uhul! Preciso fazer xixi! Papai! Papai! Temos uma emergência! Oh! Eu sabia! Tudo bem! Vem comigo! Depressa! Deve haver um arbusto ou algo assim por aqui! Aham! Aqui é perfeito! Você pode apreciar a natureza enquanto faz xixi! Sim, chance! Certo! Deixa eu pensar! Já sei! Me siga! Cadê? Papai! Aqui está! Está brincando, né? Não! Pense, cara! Isso é sério! Hum! Isso pode ser útil! Já sei! Aguente firme! Vou colocar esse balde no porta-malas! E essa tampa funcionará como um assento de privada! Seu trono à espera! Vem na hora! Vou colocar este cobertor para te dar um pouco de privacidade! Este é mais um dia com o papai! Oh-oh! Ei! Ei! Se apresse! Lá, lá, lá! Oh! Ei, vó! Entrem! Vamos! Rápido! Então, esse é meu pai! Vamos fazer uma foto dele! Quê? Estou tentando ler o meu jornal! Querida, por favor! Isso não vai funcionar! Precisamos de um filtro! Este curador vai servir! Vou usar o curador para fazer furos em todo o papel! Isso fará a diferença! Exatamente o que eu preciso! Vamos começar tudo de novo! Você pode segurar isso? Faça acender a lanterna no papel! Uhul! Papai! Hum! Agora sim! Muito melhor! Ei, você! Vem aqui! Eu não gostei muito do resultado! Tente dessa outra maneira! Coloque uma tira de papel colorido sobre a luz do telefone! Olhe no lugar! E está tudo pronto para uma selfie! Uau! Estou ria! Ficou ótima! Essa é a melhor maneira de tirar selfies! Uhul! Oh, eu estava ansioso por isso! Um tempo só pra mim! Eu amo esses vídeos! Uau! Veja esses movimentos! Eu sempre quis ser um mestre de Karatê! Essas mãos são armas perigosas! Uau! Ai! Isso dói! Acho que isso acaba com minha carreira de ninja! Não acredito que foi tão bobo! Olá, pai! Como estão as coisas? Peguei! Desculpa, querida! Eu não posso! Pai! Isso parece dolorido! Espere! Já sei! Talvez você possa desenhar o meu gesso! Isso me deixaria mais animado! Claro! E eu sei exatamente o que vou desenhar! Vou começar com um círculo! Em seguida, sobrancelhas e olhos! Você vai amar isso, papai! Não posso me esquecer da língua! Agora vou colorir! Um pouco de azul para os olhos! Quase pronto! O que você acha? Ficou ótimo! Bom trabalho! Eu sou tão talentosa! Com certeza! Ah! Eu não sei dizer o quanto isso dói! Deixa eu ver aqui! Onde vai isso? Oh, minha nossa! Olha todas essas facas! Eu não posso ter isso! E se meu pequeno anjo acaba entrando aqui? Ela poderia se machucar com esses utensílios! Oh, não, não, não! Não posso ter mesmo! Tenho que trancar tudo longe de onde ela possa encontrar! Ufa! Assim está bem melhor! Agora ela estará segura! Ok! Deixe-me só pegar alguns dos brinquedos dela aqui! Só um segundo! O canto dessa mesa está muito perigoso! É quase pior do que as facas! Ela pode bater neles! Oh, não! Não com os pequenos joelhos dela! Eu não quero que essa mesa faça chorar! Minha nossa! Não, não creio! Não mesmo! Eu não quero ter uma máquina mortífera na minha casa! Pronto! As almofadas ficaram lindas e seguras nos cantos! Eles não estão mais perigosos! E ela ficará segura com certeza! Não posso esquecer de trancar a porta! Espere! As tomadas! As tomadas da casa! Não! O que ela está fazendo? Vai se machucar! Não, 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 não! Não com o meu bebê! Parada aí! Você nunca deve colocar nada nas tomadas! E olha só pra você! Está uma sujeira! Aqui! Deixe-me tentar te limpar! Ah, o que eu devo fazer com você? Hum! Ei, espera um segundo! A tampa desses lenços umedecidos pode ser a solução! Sim, com certeza vem junto! Eu vou precisar fazer algumas alterações! Pronto! Vou só tirar a tampa e colar sobre a tomada! Agora tem uma tampinha na parede! Isso deve manter seus dedinhos curiosos longe da tomada! Ok, comporte-se enquanto a mamãe está longe! Só um segundo! O ferro! Eu nunca vou conseguir sair de casa! Minha querida, aqui está seu ursinho! Obrigada, papai! Bons sonhos, Ava! Vejo você de manhã! Espere! Está tão escuro! Eu não gosto disso! Ah, papai! Ótimo! Agora meu chakra está desalinhado! Estou indo, querida! O que foi? Você quer ver do que sou capaz? Eu dizer, tudo bem? Estava escuro! E daí a tempestade! Ei, tudo bem! Não se preocupe! Está tudo bem! Estou bem aqui! Que tal uma história? Pode fechar seus olhos! Era uma vez... Parece que dormiu! Não vá! Shhh! Ainda estou aqui! Saindo de mansinho! Papai! Assim é melhor! Oh! Vamos! Acho que tenho uma ideia! Essa luva de borracha vai ser útil! Entendeu? Vou colocar a luva neste copo! Dobra ao redor da borda! Encho outro copo com arroz! E encho a luva com arroz! Agora tiro a luva do copo! E fecho com um nó! Acho que isso vai funcionar! Vou colocar a luva no braço da Ava! Sim! Eu posso escapar daqui! Ai! Meu dedo no pé! Não chore! Oba! É meu pop-it favorito! Amo borboletas! Minha nossa! Ela está se comportando como um anjo! Ah, oi! Não te vejo há tempo! Como você está? Bora! Vamos dar uma caminhada! Sim! Você está conseguindo! Acha que podemos caminhar ao redor do mundo? Olha a boneca! Uma piscina! Eu amo nadar! Tá com sede? Tome alguma coisa! Aqui! Que tal? Está bom? Olha! Ela está ali! Não posso acreditar em como ela cresceu desde a última vez que a vi! Boneca! Isso não está mais divertido! Ah, olha aquilo! Tem uma bola ali! Hum! Uma bola é bem boa também! Eu amei! Ela é vermelha e azul! Ei! Volta aqui, bola! Para de rolar! Eu quero brincar com você! Uou! Bola! Olha a altura dessa árvore! Ela vai muito, mas muito pra cima! É a melhor árvore de todas! Árvore, árvore! Aposto que eu posso te chacoalhar! Tô só brincando! Estou absolutamente obcecada por este livro! Hã? Espera! Onde ela foi? Onde está? Não, não, não! Ela desapareceu! Não está em nenhum lugar por aqui! Aqui está a boneca dela! Mas ela a leva sempre pra todo lugar! Onde ela está? Com licença! Olá! Você viu uma garotinha por aqui? Ela é assim! Muito fofa! Ai, sentimos muito! Não a vimos por aqui! Onde ela poderia ter ido? Ah, meu telefone! Alô? Sim, sim! Minha nossa, muito obrigada! Oh, onde ela está? Oh, meu anjo! Minha querida! A mamãe estava te procurando por todos os lugares! Oi, mamãe! Oh, muito obrigada por trazê-la de volta! Como você me achou? Oh, ela tem aquela pulseira! Eu só liguei para o número que está nela! Oh, minha nossa! Esqueci que havia feito aquela pulseira! Peguei uma linha de pesca e depois algumas miçangas! Coloquei alguns corações pra deixar bonitinha! E então meu número de telefone! E por fim, o nome dela também! E mais alguns corações! Bem, muito obrigada por me devolver a Annie! Tenha um bom dia! Agora diga tchau para a sua heroína, Annie! Como um dia de folga pra lavar o carro! Ufa! Hoje está quente! Uh! Olá! Hora de encolher a barriga! Você deveria ter ido! Olhe pra isso! Ninguém pode resistir ao movimento do meu cabelo! Olá, meninas! Isso deveria ser engraçado! Certo? Clássico! Elas estão rindo de mim, não? Ah, não! Isso é típico! Bem, de volta ao trabalho! Tem que ficar bonito e limpo! Impecável! Isso que chamo de um bom trabalho! Estou muito feliz com o resultado! Tô pronta pra escola, papai! Salte, docinho! Sim! Vamos, papai! Vamos colocar uma música primeiro! Eu amo essa música! Lá, 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 lá! Não! O que você está fazendo? Ops! Desculpe! Acabei de limpar o carro! Mas ainda posso cansar um pouco! Uhul! O que eu acabei de dizer? Tudo bem! Apenas respire! Lembre das aulas de yoga! Espere! Tenho uma ideia! Essa camiseta é a solução! Vou colocá-la sobre o encosto do banco! E puxar até embaixo! Agora você pode dançar, querida! Obrigada, papai! Lá, 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 lá! Vamos arrasar! Tchau! Tchau!